Você tem uma empresa? Então você tem uma mina de ouro aí dentro da empresa, não fora da empresa. Nesse vídeo eu vou te explicar melhor por que isso. Quando você olha para dentro da empresa, você vê os seus clientes. E aí você tem, por exemplo, mil clientes. Quando você olha para fora da empresa, você vê o mercado. E aí você vê um milhão de possíveis clientes. E aí você tende a pensar o seguinte. Lá fora, que tem um milhão de possíveis clientes, tem muito mais dinheiro do que aqui dentro, que só tem mil clientes, que já compraram de mim pelo menos uma vez. E com isso você tende a olhar para fora e ficar tentando buscar aquele dinheiro que está lá fora ao invés de levantar mais dinheiro dos clientes que já estão dentro. Porque você olha para a quantidade de clientes vezes a quantidade de dinheiro que eles podem gastar. Agora eu vou te contar um segredo. O dinheiro lá de fora do mercado, ele é um milhão de vezes mais difícil. Um milhão de vezes não, vai. Ele é dez vezes mais difícil de você trazer para dentro da empresa do que o dinheiro que já está dentro da empresa. Ou seja, dos clientes que você já tem. Então, dentro da empresa, os clientes que você já tem são uma mina de ouro. Se você tem mil clientes, pensa que o teu ticket médio, digamos que o teu ticket médio seja mil reais. Digamos que você venda para metade desses clientes pelo menos mais uma vez. Geralmente 40% compra mais uma vez, tá? Vamos pegar aí 40%. Ou seja, 400 clientes compram mais uma vez. Mil reais. Você tem 400 mil reais dentro da tua empresa que você não está buscando. Só que você fala, Conrado, mas lá fora tem um milhão de clientes e eles podem gastar também mil reais. Então eu tenho um bilhão de reais lá fora. Pois é, mas para você conseguir trazer mil reais que seja, é muito mais difícil que você conseguir levantar mil reais de dentro da sua empresa. E você não precisa de um milhão de clientes. Talvez você precise de mais 200 clientes, mais 50 clientes por mês. Lá dentro da sua empresa, você não vai ter mais novos 50 clientes. Mas você pode ter novas 400 vendas. E 800 se eles comprarem de novo. E 1.200 se comprarem mais uma vez. É ali que está a mina de ouro da sua empresa. Então, ao invés de você ficar olhando só para fora, vamos fazer um exercício juntos? Começa a olhar para os clientes que você já tem. Porque ali dentro tem uma mina de ouro que está ao seu alcance. E que você, que a mina já é sua. Que você já tem possibilidade de pegar esse ouro com muito mais facilidade. Ao invés de sempre olhar para a grama do vizinho e achar que ela está mais verde. Dentro da sua empresa tem uma mina de ouro. Então, aproveita. Essa é a melhor maneira de você levantar caixa rápido. Vendendo para os clientes que você já tem. A maior parte das empresas que tem dificuldade em vender, tem uma coisa em comum. A falta de um funil de vendas. Um processo de vendas estruturado. Se a sua empresa tem dificuldade em vender também, talvez esse seja o teu problema. Eu vou fazer um workshop que é justamente sobre funis de venda. Processos estruturados de venda. Então, eu faço o seguinte. Se você quiser saber mais sobre esse workshop, clica no botão que está em algum lugar aqui nessa página para que você saiba mais sobre o workshop, mão na massa, funis que vendem. Funis de vendas. E a partir daí, você vai ver como que a sua empresa vai mudar o patamar de vendas dela. Vai lá. Clica lá.